O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico É só as bravas É na brisa do loló que eu jogo a xota pros menores É na brisa do loló que eu jogo a xota pros menores Tô piranha, sou cachorra, sou safada Tô piranha, sou cachorra, sou safada Tô pra traficante pra ganhar, lançar de graça Tô pra traficante pra ganhar, lançar de graça Ela gosta de traficante, ela gosta de envolvido É só chacoalhar o laço que ela vem fuder comigo Eita, a metralha dos baile, sou mandelão Tô piranha, sou cachorra, sou safada Tô piranha, sou cachorra, sou safada Tô pra traficante pra ganhar, lançar de graça Tô pra traficante pra ganhar, lançar de graça Tô pra traficante pra ganhar, lançar de graça Eu tô chacoalhar o laço que ela vem fuder comigo Eu tô chacoalhar o laço que ela vem fuder comigo Aquela bula, muro da fuga na mãe Vem pra favela pra correr perigo Patricinha vem pro fluxo, safada pros envolvidos Ela vem lá da zona sul e brota aqui na favela Vai mamar no beco e toma pica na viela Vai mamar no beco e toma pica na viela É que ela gosta de bandido, gosta de viver na brisa Ela gosta de bandido, gosta de viver na brisa Não pode ver o lança que a xerequinha pisca Vai pisca, vai na pica Vai pisca, vai na pica Vai pisca, vai na pica Não pode ver o lancinha que a bucetinha Já que ela não fuma, vou passar visão pra ela Tenta de tabela, vai me chupa de tabela Tenta de tabela, vai me chupa de tabela O que modifica o beat é o mano loche É o baguini 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 É o mandelão Pra lá Pra lá Amém.